Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, especialmente do Botafogo. Este vídeo é para que façamos um debate sobre a situação do fogão, sobre quem seria um perfil interessante de técnico para o Glorioso, mas com reflexões importantes que considerem também o momento da equipe, as dificuldades financeiras do clube, a situação do clube de ser hoje um clube de Série B e assim por diante. Em 2020, o Botafogo teve nada menos do que seis treinadores diferentes. Então é necessário que a questão do técnico importe demais hoje, não somente para chegar agora e tomar lugar no banco de reservas do fogão, mas também para estabelecer um pensamento de futebol, para que esse técnico esteja no centro das preocupações sobre a reconstrução da equipe e que a traga de volta à primeira divisão. Acho que não vai ser fácil. E é muito provável que clubes como Botafogo, Cruzeiro e Vasco se caírem, no caso, tenham muito mais dificuldades na Série B do que equipes médias ou pequenas. Hoje, uma equipe grande, quando ela cai, ela não... A sua tradição, a sua camisa, a sua grandeza, a sua grande torcida, isto necessariamente não facilita as coisas mais para uma equipe grande, como já aconteceu no passado, como acontecia, na verdade, no passado. Hoje, essa grandeza toda, às vezes, coloca muito mais problemas do que o contrário. O gigante que eu do Caio, para ele se levantar, é muito mais difícil. As pressões sobre uma equipe, hoje na segunda divisão, elas têm um tamanho para uma equipe média ou pequena, e tem outro, completamente diferente, e muito mais avassalador para uma equipe grande, de um clube grande do futebol do Brasil. Então, a coisa vai ser muito complicada, e é necessário pontuar, inicialmente, a questão da mentalidade. Mudar o chip, ter um entendimento de qual é a situação atual. E o entendimento necessário, neste momento, indica que os dirigentes do Botafogo precisam pensar como dirigentes da Série B, porque o Botafogo, hoje, é uma equipe de Série B. E acho que, nesse sentido, tem algo aí que precisa melhorar. Acho que o pensamento ainda está muito voltado para a Série A. Inclusive, a Série A é aquela coisa, vamos voltar, obrigatoriamente, tem que contar, por exemplo, com a possibilidade de não voltar. É muito necessário colocar isso no planejamento. A possibilidade, inclusive, de que não volte, porque se não voltar, se ficar pensando só em voltar e não conseguir, de repente, a coisa fica tão pior, que pode flertar com o rebaixamento, inclusive. Para a Série C, não brinquemos. A Série B, hoje, tem muitos clubes organizando-se, e dificultando muito as coisas para as equipes grandes que vão lá na Série B, achando que vão passear, mas, de repente, vão lá para morar na Série B ou nas divisões do acesso por muito tempo. Então, veja bem. Dentro disso, vamos pensar aqui nos treinadores. Por que, para mim, Dorival Júnior não é interessante? Primeiro, ele é interessante, é um dos nomes muito bons, seria fantástico para o Botafogo. Para mim, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Um dos melhores. Nesse sentido, seria um ótimo técnico para o fogão, mas para o fogão da Série A. Para mim, da Série B, pode ser problema, gente. Por quê? O Dorival não vai chegar no Botafogo para ganhar um salário pequeno. Ele vai ganhar um salário muito bom, senão ele não vai. Por que ele vai? Ah, porque ele gosta do Botafogo. Esqueçam isso. Ah, porque o Botafogo pode gerar para ele. Esqueçam. O profissional, hoje em dia, não pensa dessa forma. Ele vai, na verdade, inclusive, um problema que pode ser complicado, que é emprestar o seu prestígio. É assim que o cara pensa. Para o clube grande que está na Série B, tal, não sei o quê. Enfim, não funcionou com o Filipão no Cruzeiro. E acho, inclusive, que deixou muito a desejar. E acho, inclusive, que a leitura sobre isso, a análise sobre isso, está facilitando muito a vida do Filipão. Foi um técnico caro para o Cruzeiro e não funcionou. Ah, mas manteve o clube, impediu o clube de ser rebaixado. Gente, para, paremos. A maior folha sereial da Série B era do Cruzeiro. O elenco mais valorizado era do Cruzeiro. Ah, mas tinha jogadores ali que não funcionaram. Não foi para isso que o Filipão foi contratado? Para fazer com que aqueles jogadores teimosos funcionassem? Para fazer com que aqueles caras que não gostavam, que não tinham muito compromisso com o Cruzeiro, assumissem de fato o compromisso? Porque o Filipão, o cara que chegaria para dar bronca, o cara que chegaria para resolver, não foi para isso que foi contratado? Resolveu? Não, não resolveu. E aí, o que acontece? Qual é o problema disso? O problema disso é que muitos jogadores, e essa é uma intenção do Botafogo, reduzir salários, e é necessário que reduza salários mesmo. Alguns jogadores que não vão ganhar um bom salário, quando a coisa complicar, o técnico vai cobrar alguma coisa deles. De repente, o cara olha para o técnico e fala a sua vida está feita, você ganha milhões. Eu não. Isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Para que correr o risco? Podemos, por exemplo, buscar um técnico Sérgio Vieira da Europa. Gente, esqueça a Europa. Esqueçamos a Europa, gente. Profissionais que vêm da Europa para trabalhar no Brasil hoje, com raras exceções, são profissionais do terceiro escalão, do quarto escalão, porque os bons, com raras exceções, estão nos melhores clubes da Europa. O nome da vez seria o Sérgio Vieira, que o que fez o Sérgio Vieira quando trabalhou no Brasil. Ah, ele tem experiência de ter trabalhado em algumas equipes no Brasil. Ele trabalhou, na verdade, em um clube, né, que a partir daí fez um projeto, o cara acabou indo para um outro clube e tal. Não fez nada de bom, nada, nada de relevante, na verdade. Ah, em Portugal, ele subiu o Farense, né, para a primeira divisão, sim, era um dos melhores orçamentos da segunda divisão do futebol do, de Portugal. Tinha um elenco que estava sendo montado bem antes dele chegar ao clube. Subiu, fez, é um trabalho interessante, não há dúvida, mas essa equipe que hoje não tem um dos piores orçamentos da primeira liga, está lutando para não ser rebaixada. O Farense está lutando para não ser rebaixado em Portugal e esse é o técnico que serve para o Botafogo? Não, não serve. Ah, mas a Europa, o técnico europeu estaria longe da nossa realidade, não serviria e tal. E o técnico da América do Sul, de outros países da América do Sul, serviria? Serviria. Porque estamos na América do Sul. A América do Sul não é um continente à parte, gente. Nós estamos na América do Sul. Por mais que os caras falem espanhol, em sua maioria, por mais que falem espanhol, estamos muito mais próximos da nossa realidade e não somente por causa da língua, mas também por causa de algumas questões do futebol que permeiam todos os países, inclusive o Brasil. A realidade é muito parecida em vários casos. Tem muita gente que fala que o técnico estrangeiro hoje teria dificuldade para chegar, não sei o que e tal, e o técnico brasileiro não teria. Não teria... Depende de qual é o técnico. Ah, o cara é claro que um técnico argentino, uruguaio, boliviano, vamos lá, o chileno, tal que chegasse aqui, teria uma dificuldade para entender no momento o que é o Botafogo. Para isso serve a gestão do futebol. E o Botafogo dá uma indicação aí de que está modernizando a sua gestão, né? Não é isso? O presidente do Botafogo parece ter uma visão interessante, uma visão bem moderna. É necessário que também, apesar disso, o torcedor desconfie disso, porque isso não é crítica ao presidente do Césio, do Césio Melho. A questão é porque já teve essa conversa no Botafogo e outros momentos. Eu sempre falo, tenho dito, que é necessário que o torcedor, além do seu amor ao clube, o torcedor também, é cri... é um... um formato de crítica positivo e construtivo para o seu clube que chegue nos dirigentes e obrigue os seus dirigentes a trabalharem muito mais para o seu clube, que respeite muito mais o seu clube, porque o Botafogo cair para a segunda divisão. É uma agressão, não somente o torcedor do Botafogo, é uma agressão, a história do futebol brasileiro, porque o Botafogo é uma instituição muito importante para o futebol do Brasil. É um absurdo o que está acontecendo com o Botafogo nessas temporadas todas, o que os dirigentes têm feito com o Botafogo. Então, gente, o torcedor precisa criar um discurso, um formato de crítica que também ajude o clube. Bom, o presidente do Sérgio já disse que o Botafogo vai preferir o perpervil e não aquela aquela grana que vai, que é muito pouca hoje para, em torno de 6 milhões para uma equipe que caia e até por isso que é difícil hoje para um clube grande voltar. Acho isso muito interessante porque delega para o torcedor também o poder de ajudar o clube a se reestruturar. acho isso muito legal mas esses debates também tem que também cuidar muito mais do torcedor do que os clubes grandes fazem, vários, todos eles quase e inclusive o Botafogo nessas últimas temporadas é necessário cuidar muito bem também do seu torcedor. O torcedor é o que pode hoje salvar o Botafogo. Então, acho que técnico da América do Sul e outros países da América do Sul também serve e também cabe ao contrário do que alguns falam. E nesse sentido eu indicaria aqui alguns nomes. Eu falaria, por exemplo, do nome do Juan Manuel Asconzabal que é o técnico hoje do Unione Santa Fé da Argentina muito bom técnico que sabe trabalhar muito bem as transições que são feitas muito rápidas sabe aquela linha de 3, 4, 2, 3, 1 sabe aquele 3? Poucos técnicos hoje trabalham tão bem o funcionamento desses homens desses 3 do que o Asconzabal. As suas equipes jogam um futebol de muitas transições como eu disse muito eficientes é algo muito rápido muito bom de se ver. Seria um nome interessante para pintar aqui no Botafogo. Outro nome interessante é Alejandro Capuccio o técnico hoje do Rentistas do Uruguai o time pequeno do Uruguai que foi promovido a elite do futebol uruguaio por esse técnico chamado Capuccio que é um grande estudioso de futebol eu diria pra vocês que hoje não há nenhum uruguaio que conheça mais as canteiras uruguais da primeira, segunda e terceira divisão do país do que o Alejandro Capuccio. Ele não conhece só por causa da estatística em torno do jogador ele conhece porque quando ele olha para o jogador rapidamente ele percebe se aquele cara é bom ou não se aquele garoto sabe jogar ou não se aquele garoto é promissor ou não de quebra traria para o Botafogo várias indicações de jogadores que chegariam baratos para salários de oito mil reais por exemplo gente é isso porque o Botafogo tem que montar um grande elenco de série B para disputar a série B e não um elenco de série A hoje equipes da série B que sobem Cuiabá por exemplo Chapecoense e outras equipes que já estão no futebol na primeira divisão a gente percebe que boas equipes da série B poderiam disputar a série A sem necessariamente cair porque tem bons elencos então acho que para clubes por exemplo o Cuiabá que subiu na Chapecoense é necessário montar um bom elenco um bom muito bom elenco de série B se a pretensão é não cair de novo para a série B se isso pode acontecer na série B por que um clube que está na série B não tem que pensar no elenco de série A por que não pode pensar com a mentalidade de série B e fazer um ótimo elenco de série B para isso o planejamento tem que considerar jogadores que podem ser úteis que tem um perfil de luta que vão vestir aquela camisa no fogão e falar essa é a camisa essa é a oportunidade da minha vida tem que olhar para o que alguns clubes da América do Sul fazem Macará por exemplo de Ambato 3 ou 4 temporadas que eles não gastam 1 centavo na hora de montar os seus elencos vai fechar a janela de passe eles tem 4, 5, 6, 7 nomes de jogador para cada posição eles sabem que 1 ou 2 não vão para lugar nenhum então quando está fechando a janela 2, 3 minutos antes 4, 5 minutos vão no cara e trazem o cara de graça para o clube é muito inteligente como é que eles fazem isso? é necessário fazer algo parecido porque o Botafogo não pode gastar não pode gastar muito dinheiro então esse técnico também seria muito interessante o Capucio um outro técnico que eu vou falar aqui seria o Danielo Nunes Danielo Nunes é o técnico hoje do Serro Largo também do Uruguai é um técnico extremamente competente que faz com que sua equipe olhe para os seus adversários e perceba que podem vencê-lo o Serro Largo é uma equipe extremamente competitiva e é isso que o Botafogo precisa ser uma equipe extremamente competitiva é outro que faz transições muito rápidas para o campo de ataque em geral suas equipes tem menos postos de bola mas não fica o tempo inteiro ali trancado na defesa Josa mas são técnicos desconhecidos por que não um técnico experiente é um técnico que tem uma experiência maior o Autori por exemplo tem muita experiência e aí resolveu? resolveu o Autori? você acha que um técnico hoje de primeira divisão muito experiente ele vai por exemplo aceitar trabalhar na segunda divisão e se ele for para a segunda divisão por exemplo você acha que experiente na Série A ele vai conseguir ele é experiente também na Série B é isso? acho que tem que sim buscar perfis sim de técnicos que podem ser interessantes para um clube de Série B então esse técnico é muito bacana e vou falar de um outro aqui agora vou falar de dois um deles é o Paul Vélez que está me deu fim de manta que para mim é o técnico fugiria um pouco dessas características históricas do Botafogo que é um técnico que ama a sua equipe para ser defensiva mesmo mas é que melhor monta equipes para ser defensivas na América Latina chama-se Paul Vélez técnico do Delfim de Manta quando estava no Macará ele era um desses caras que buscava esses jogadores baratos e sem custos para a equipe de Ambato mas aí é mudar completamente a coisa é fazer com que tranca tudo na defesa vamos ganhar de 1 ou 2 a 0 os jogos no máximo ali de 2 a 0 e vamos subir para a primeira divisão de volta outro nome é o contrário total do Paul Vélez chama-se Sérgio Vasquez na internet vocês vão achar como Sérgio Vasquez Marcelo Sérgio Vasquez ou Marcelo Vasquez é o técnico do Estudiantes de Rio Quarto do interior da Argentina time da segunda divisão da Argentina quando ele chega no Estudiantes ele tem um elenco desanimado os jogadores querendo ir embora a canteira que não estava funcionando muito bem o que ele faz ele revoluciona o clube com sua fama de trabalhar e por muito pouco por um detalhe o Estudiantes não sobe para a primeira divisão do futebol da Argentina mas não é porque a sua equipe quase subiu porque ele reestruturou a sua equipe e ela quase sobe para a primeira divisão aliás hoje ele está sem clube ele pediu um tempo para tirar férias os dirigentes que ele começasse a trabalhar agora e falou que achava necessário ir umas férias com a sua família e acabou se desligando do clube não é porque a sua equipe quase subiu é pelo campo é pela forma como a equipe dele joga dentro de campo é toque de bola é poça de bola sabe trabalhar muito bem a defesa sabe se proteger na defesa sabe ter um meio de campo bastante construtor de jogo é aquele cara que sabe trabalhar muito bem com dois atacantes aquele segundo homem do ataque ele é muito importante mas não é muito importante apenas porque é um bom jogador é por causa do trabalho que esse cara faz com esse jogador para que ele seja o jogador decisivo na sua equipe esse cara é o futebol competitivo e bonito de se ver porque na série B também pode ter jogo bonito a Argentina dá o recado em relação a isso com exceção dessa temporada que foi a típica em geral na Argentina sobem muitas equipes que jogam futebol bonito o Argentino Juniors por exemplo foi uma equipe que foi promovida para a primeira divisão jogando futebol esplêndido isso acontece demais na Argentina e a série B da Argentina é tão difícil dura de se jogar com campos difíceis do que a série B do futebol do Brasil mas só técnicos argentinos só técnicos não tem brasileiro também o Humberto Lous ele seria o nome no futebol do Brasil hoje para assumir o Botafogo na minha opinião ah, subiu com a chapa e tal gente, faz uma proposta para o cara mostra para o cara que o Botafogo quer mudar mesmo fazer um trabalho legal que vai ter o CEO e o presidente já disse que o CEO vai, na verdade vai ser o CEO de verdade não vai ser de mentirinha que o novo diretor de futebol que chega agora o Freeland é um cara que trabalha muito bem com a base com a canteira que parece também ser um profissional muito sério mostra tudo isso para o Lous vamos ver se ele não vai aceitar eu duvido que não aceite o Humberto Lous é hoje um dos belíssimos treinadores desconhecidos de certa forma no futebol do Brasil ao contrário por exemplo alguns falaram aí do Chamusca eu não concordo ah, mas no Cuiabá ele foi muito bom no Cuiabá ele foi bem porque o Cuiabá ajudou demais quando ele vai para o Fortaleza ele é uma grande decepção no Fortaleza acho que o Chamusca hoje está devendo um pouco acho que o Lous um outro nome Marcelo Cabo que hoje está no Goianiense no Dragão de Goiás baita treinador baita que faz com que sua equipe jogue com muita coragem que trabalhe as transições de uma maneira muito rápida que luta cada jogador luta pela bola como se fosse a sua grande amada estou lutando pela grande mulher da minha vida é assim que o jogador do Atlético Goianiense hoje luta pela bola então tem lá vários pretendentes o cara fala essa mulher é essa aí é para casar e para ser feliz com ela desculpa aí se meu discurso parecia um tanto quanto machista mas nessa linha da valorização do casamento o cara vai falar se a mulher é para casar e a mulher também pode falar isso esse homem é para casar esse homem não é para casar enfim pode falar à vontade também porque na verdade o que não falta nesse mundo hoje é o homem que talvez não sirva mesmo para casar muito mais do que as mulheres sem dúvida alguma gente o Marcelo Cabo é um baita treinador mas muito bom mesmo um cara que sabe fazer muito responder muito as dificuldades que o jogo coloca quando a sua equipe está com dificuldade dentro de campo ele consegue achar soluções o Marcelo Cabo hoje é um nome para fazer com que a equipe do Botafogo se reestruture tenha uma belíssima competitividade e por que não volte a subir para a seriada do futebol do Brasil porque é muito importante colocar isso volte a subir possivelmente volte a subir por que? porque o dirigente do fogão precisa também considerar a possibilidade de que o Botafogo não consiga subir e é muito importante isso porque se realmente tivesse esse tipo de preparação mental se a coisa não dá certo na Série B essa preparação mental pode ajudar inclusive o clube a não cair para a Série C ok minha gente? é isso aí muito obrigado pela gentileza da atenção de vocês espero que gostem do vídeo divulguem o vídeo inscrevam-se no meu canal por gentileza preciso que o canal cresça tá certo link likes tchau tchau